Salve, salve galerinha do YouTube, Carlos Freu aqui na área. Hoje estamos aqui no meu estúdio, sabadão, bombando. E eu vou pegar pra vocês toda a movimentação que vai rolar hoje aqui, os tatuadores tatuando. E também hoje eu vou tatuar uma influenciadora digital, a Duda Kropf. Eu acho que é assim que fala, né? É assim, produção? Então é isso. Fica acompanhando, já já ela tá aqui com a gente. Vocês vão acompanhar a minha tatu com ela e a movimentação do estúdio inteiro. Piercing, tatu, zoeira e muito conteúdo bom. Fechou? Tamo junto e vem pro vídeo comigo. É nóis! Vou dar um troquinho agora, três. Se liga aqui, ó. Três minis agora, ó. Ó, ó. Como que vamos agora? E mano, chega aí. Você também tá percebendo que ele tá mais calmo, né? Tá mais enrolado, né? Tô melhorando, tô melhorando. Quer saber como arrastar pra cima, né? Mano, quer saber como tatuar? Como falar bem com o Léo Silva? Arrasta pra cima e vai trabalhar. Vai, meu Fernando. E família, tamo aqui agora já com a Duda e com a Isa. Vamos fazer uns trampinhos nelas hoje. Que inclusive, ó, arrasta o Instagram delas pra cima aí. Fechou, monstro? E é isso. Eu vou pegar o iPad ali. Vamos acompanhando o dia a dia, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Hoje eu vou tatuar elas duas. Se vocês quiserem mais algum influenciador por aqui no estúdio, deixa aqui nos comentários. Me chama no Instagram, me chama no WhatsApp. E vamos que vamos. Fechou, família? Vamos acompanhando aí que vai ser brabo demais. Ó, e chega aqui pertinho então. A gente vai mandar uns trampinhos super delicadinhos. É mais um... É como se fosse um flashzinho, né? Aí eu vou ver agora com elas quais que elas querem fazer. Tem os dinossaurinhos, o Smile, o OVNI, uma rosinha. E vamos descobrir junto agora com elas, fechou? E é isso. Vamos acompanhando mais um pouquinho. Tô aqui no processo criativo. E é isso. Tô muito sem o que falar hoje. Tô voltando agora com o Laurito aqui na gravação. Então dá aquele nervosismozinho. Mas vamos que vamos, porque depois a gente já desenrola. Vocês estão ligados como que é? Fechou? Você tinha mandado um monte. Eu separei algumas das que você tinha circulado. Daquelas coisinhas lá, você gostaria de fazer mais alguma? Só para eu entender como que vai ser. Esse aqui eu não vou querer não. Eu preferia esse daqui. Beleza. E você aí já tem? Ah, já tá vendo? Já. Vocês fizeram com quem? Ah, tinha... Nossa, eu fiz a minha cidade. Eu falei que ele fez no livro. Eu tinha separado também uma bocina. Vê umas fontes? Ah, mano. Na real, assim, ó. Eu sempre já separei umas fontes no da fonte, que eu gosto muito de usar. E joguei para dentro do Procreate, que é o aplicativo aqui. Aí a gente pega a frase com o cliente e vai separando algumas fontes. Às vezes o cliente quer mexer, não tem problema. Às vezes ele quer uma fonte do zero, também não tem problema. Mas eu já tenho uma sequência de fontes aqui que são as mais daoras, assim, para estar tudo delicado, sabe? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.